Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. O programa Acima de Tudo o Amor está fazendo uma série de entrevistas pra mostrar pra todo o Brasil, pra mostrar pra todos que querem também seguir os nossos passos, ter uma obra que cative a sociedade, as pessoas voluntárias. Esse programa tem a virtude de mostrar o que nós fazemos pra que você também possa procurar fazer na sua cidade, pela sua Santa Casa, pelo seu serviço social, e mostrar como é que aparecem pessoas que caem do céu. Pra nós, pra mim e pro Zardini, que entrevistamos tantas pessoas e falamos e temos tanta ligação com tantos colaboradores, voluntários, nós ficamos impressionados de ver como essa obra atrai tantos anjos pra nos ajudar. Eu, mais uma vez, estou junto com o Zardini, que é o diretor de captação de recursos, que coordena todo o corpo de voluntariado, todo o serviço de campanhas que o hospital faz. Nós temos sempre motivação nossa, nós temos adrenalina quando conhecemos pessoas como esse que nós vamos entrevistar, que é o Valdir, que é o nosso convidado de Palmeiras do Oeste, que tem histórias lindas pra nos mostrar, e o Valdeci, que é de Morra Agudo. São dois colaboradores, cada um tem um perfil, uma personalidade diferente um do outro, mas tem a mesma alma e é isso que é o bonito que a gente tem pra mostrar, não é isso, Zardini? Sem dúvida. Fala pra nós quem são esses dois anjos que nós temos aqui. Bom, o Valdeci é um anjo do céu. Eu costumo dizer que os nossos voluntários são os anjos cor-de-rosa. O Valdeci é um anjo cor-de-rosa porque é um voluntário, e vocês não queiram saber as dificuldades que ele tem para estar aqui toda terça-feira. Ó, o Valdeci tá de boné, porque... E o Valdir tá de chapéu pra começar a apresentação. É, nós vamos começar com o Valdeci, anjo cor-de-rosa. E o segundo, o Valdir. O Valdir é policial militar, é coordenador da cidade. Ele tem uma preocupação com o Hospital de Jales que só dele falar cansa a gente. Quer dizer, é um homem que diuturnamente, todos os dias, o Valdir tá correndo as pessoas que podem ajudar o Hospital de Jales, e ele tá lá todo dia levando a sua contribuição. São duas pessoas, completamente diferentes uma da outra, mas são duas pessoas que não só se dedicam em arrumar o dinheiro pro hospital, mas que colocam o seu tempo a serviço da vida. É, vamos começar então. Valdeci, você é uma pessoa tímida, e nós temos de fazer força aqui, de você contar pras pessoas o que que te motiva você ser um voluntário que tem tanta dificuldade, quantos anos de dificuldade pra você vir até aqui, ser voluntário? O que que te motiva pra você ser assim, Valdeci? São o próprio hospital, né? Começa pelo amor que o hospital tem pelas pessoas, também a parte de humana, né? A parte de tratar a pessoa como... A forma que as pessoas se tratam. Tratar como ser humano, a pessoa chegar e ser bem acolhida. Então isso me cativou a estar ajudando, e com isso eu fui vendo que o hospital precisa do... da ajuda, né? Dos voluntários, da ajuda das pessoas. Faz quantos anos que você faz isso? Já vai pra cinco anos aqui. Toda semana, Sardinha? Toda terça-feira ele tá aí presente. Agora conta pra gente, Valdeci, mais alto um pouquinho, conta pra gente, como é que você faz pra sair da sua cidade, chegar até aqui no hospital e voltar? Bom, agora, hoje, já tá normalizado, a gente vem com o ônibus da prefeitura, que vem trazer paciente de madrugada, né? E antes, como é que era? Antes, no começo, eu vinha de carona mesmo, pra trabalhar. Como é que você fazia? Pra pegar carona... Aonde que você ia pegar carona? É, tinha... A gente ia lá pro Trevo, pegava carona pra vir, e passava, já borandir, pegava outra carona de borandir pra colina, e de colina pra cá. Então, as pessoas que já tinham o costume de frequentar essa estrada, já sabiam que você tava ali naquele momento. É, tinha, tinha os pessoal que... E, às vezes, também, a gente pegava carona e contava a história do hospital. Tem muita gente que tem curiosidade em saber como é que funciona. Então, a gente já ia conversando sobre o hospital, como é que funcionava. As pessoas, às vezes, eram de longe. Então, falava de visitar, já se interessava, né? Então, você contaminava essas pessoas, né? É, as pessoas já falavam de vir fazendo uma visita, de vir conhecer, que já tinha visto falar, mas não tinha... Não conhecia, né? Olha, quantas pessoas têm carro, quantas pessoas têm moto, quantas pessoas têm dinheiro, e que não arruma tempo pra ajudar o seu próximo. O Baldeci tá dando um exemplo aqui, que ele ficava em dois, três trevos pra chegar até aqui. Agora, depois, já faz cinco anos, pra se dedicar um dia inteiro, ser um voluntário, de servir o próximo, de ajudar o próximo. E o que cativava ele era a forma humana que ele encontrava aqui. E, por isso, ele se apaixonou, e por isso ele dava o seu tempo, e dá o seu tempo, dá o seu exemplo. E, uma hora dessa, quando o Zardini me conta que ele vinha pegando beira na estrada, por não ter condições de vir de forma nenhuma, a não ser como voluntário e sem dinheiro, é pra gente perguntar o que eu e o Zardini estamos fazendo aqui. Porque o exemplo dele é um exemplo estarrecedor, e que talvez Deus deu essa chance da gente, todos nós, podermos refletir. Será que nós estamos dando todo o nosso tempo, nós estamos fazendo tudo perto do que esse anjo está fazendo pra ajudar o seu próximo? É uma interrogação na cabeça de todos nós. Agora, Zardini, nós temos, do tanto que o Valdeci é tímido, nós temos também esse cowboy aqui, que não tira o chapéu, que não quer deixar o rosto aparecer pra dizer que depois vão ser muitas fãs, vão querer ficar mandando carta. Então, ele tem o estilo dele de cowboy, mas é uma alma impressionante, porque ele é movido a querosene, tem uma adrenalina que ninguém tem, ele faz um trabalho espetacular, e em Palmeiras do Oeste, ele arruma verdura na região toda e abastece. Acho que o Hospital de Jássio não compra verdura, não sei quanto tempo. É uma história linda. Você quer falar sobre o Valdir, mais alguma coisa? Bom, o Valdir, ele, na vida do dia a dia, ele é policial militar, ele é vereador, e ele arruma tempo para visitar todas as pessoas ali ao redor da cidade, produtores rurais, que têm frutas, verduras, legumes, e ele vai de propriedade em propriedade, o que você pode dar, o que você pode oferecer, ele junta e leva até o hospital. Fala para nós, Valdir. Realmente, agradecer a Henrique Zardini a oportunidade de estar aqui. É uma das campanhas que a gente conseguiu implantar lá em Palmeiras, essa campanha dos legumes, frutas, e além, depois vieram calçados, roupas, móveis usados aí para as casas de apoio. Essa história do legume foi engraçada, porque eu caí de paraquedas, né, para ser coordenador do hospital. Nunca imaginei na minha vida que um dia eu fosse assumir essa responsabilidade aí. O antigo coordenador precisou se afastar por problemas pessoais e me elegeram lá. Eu não estava nem na reunião, me elegeram como coordenador, democraticamente, né. Eu, no começo, eu relutei muito, não queria, porque eu sabia da responsabilidade. Mas eu costumo dizer que Deus, eu já vi o Henrique dizer isso também, a gente talvez não tem noção da capacidade que a gente tenha de tentar, pelo menos, fazer alguma coisa para o nosso próximo aí. E se tratando de hospital de câncer, eu costumo dizer que essa instituição lá na minha cidade é um tempo sagrado. O povo de Palmeiras do Oeste ama. Por um lado, é triste, porque o nosso índice lá é muito alto de pacientes. Mas, por outro lado, a gente conseguiu implantar aí várias promoções e o povo lá, eu tenho um grupo lá, os voluntários do bem, eles são, eu costumo dizer que eles são diferenciados. Todos, todas as cidades aí que tem os grupos de voluntários que fazem as promoções, eu acompanho bastante lá na região, são muito importantes. Mas eu costumo dizer que lá em Palmeiras eu tenho cerca de uns 150 voluntários que fazem, na época do leilão, as campanhas e outras campanhas também. E eles fazem com amor mesmo, com paixão por essa instituição. E a campanha dos legumes, quando eu iniciei a coordenação, eu falei, poxa, só o leilão durante o ano eu acho muito pouco. A gente tinha que fazer algo a mais. E por eu estar muito próximo lá de Jales, 30 quilômetros, a gente, eu pensei um dia, vendo a dificuldade lá da nutricionista na cozinha, eu falei, puxa vida, eu vou, me deu uma ideia. Eu costumo dizer que a gente é só instrumento, alguém que me inspirou a isso aí. E eu comecei levando uma caixa de legumes lá, no meu carro, meio desconfiado. Eu confesso que não é muito fácil você fazer doação, não ser vai meio desconfiado. Mas aos poucos, quando eu vi, eu tive que vender o carro, tive que financiar uma caminhonete, comprar, e devido a minha escala na polícia militar me favorecer, nos horários de folga, e eu fui me envolvendo, eu fiz a conta em dois anos, depois eu parei, só por curiosidade, eu consegui puxar mais de 7 mil caixas de legumes com essa caminhonete, e aí, não só o hospital, que aí cresceu, a campanha cresceu, hoje a gente atende cerca de 16 entidades. Então, o carro-chefe é o hospital, mas em Palmeira e na região... Mas você nunca imaginou esse potencial que você tinha, e que a sociedade tinha, e a oportunidade que vocês tiveram de despertar a consciência de milhares de pessoas, que são milhares de pessoas, que têm orgulho de fazer, ajudar o seu próximo, sabendo que vai mandar para uma instituição que tem uma honestidade em tratar o seu próximo como deveria ser no tratamento de amor, de respeito. Eu acho que esses exemplos que a gente está trazendo para vocês no programa, é para vocês terem também... O Waldir foi muito feliz quando ele colocou que ele não acreditava que ele tentou relutar um pouco sobre isso, porque a gente quer ter o conforto, quer ter a privacidade, do momento que acaba o trabalho, o trabalho profissional, que a gente possa ter o descanso. E aqui veio uma forma de um exemplo que começou com uma caixinha de legumes e hoje são caminhões, caminhonetes, que aliviam o potencial que tem de despertar o sentimento das pessoas em ajudar o próximo. Eu queria que o Valdeci... Valdeci, você faz esse trabalho contaminando outras pessoas, como você viu no caminho. Você se realiza e consegue achar um tempo... Você tem muita vontade de fazer isso constantemente? Por amor, totalmente. Você tem vontade, passo para as pessoas, a importância que tem de estar ajudando, de estar... e tudo, assim, tudo por amor mesmo. E o que você faz lá? E aqui? Lá tem a VCC da minha cidade também, e lá também eu participo. Eu levei para lá o Passos que Salvam, também foi coordenado. Ele tem motivação de formas diversas, tanto de coordenar o serviço do hospital na sua cidade, junto com a sua equipe, com os colaboradores de lá, como se dispor a vir aqui cuidar dos pacientes como voluntário. a campanha dos confrinhos, o Passos que Salvam. São pessoas que têm um valor extraordinário de assumir responsabilidade por nós. Eu queria que o Valdeci, Valdeci, nós temos um bloco para cada grupo de colaboradores, de pessoas voluntárias, que você deixasse também, agora, Valdeci, uma mensagem de como as pessoas podem se motivar como você se motivou. Eu acho que é, assim, visitar o hospital, a moça falou, né? Na parte de visitar, eu acho que a pessoa vir fazer uma visita ao hospital não precisa falar nada, pelo amor que é cuidado, né? Pelo tudo que é o hospital e o que o hospital significa para as pessoas, porque Deus dá uma porta de escape para tudo, né? E o hospital é uma dessas portas, eu acredito. Bom, agora, a gente viu que o sentimento faz com que a pessoa, eles todos estão pregando de vir visitar, mas muitas pessoas estão muito longe, não podem visitar, mas você tem o seu hospital na sua cidade, vai visitar e se ele trata as pessoas por amor, você pode se dedicar a ele, que vale a pena, porque pela vontade de governo sozinho, nenhum consegue fazer o que tem que ser feito em hospital nenhum. E, Valdir, como é que você motiva as pessoas e como é que você pode dar um exemplo, que nós estamos terminando já o seu bloco, dê uma mensagem aí de otimismo para as pessoas. Olha, Henrique, se fosse falar mais aqui, se tivesse o tempo, porque os jardins sabem, você sabe, a gente tem outras tarefas lá, tem várias, campanha de cofrinho, de latinha, de alumínio, enfim. De paz que salva. De paz que salva. Então, eu acredito o seguinte, eu digo por mim, por Palmeira do Oeste, pelos voluntários do bem e na minha região, eu acho que a transparência no trabalho que o hospital representa, a maneira com que os médicos, com que o enfermeiro, com que o zelador trata tanto os pacientes como os acompanhantes ou quem vai lá visitar, eu acho que é o principal e eu venho de um princípio que eu acho que só o fato de você estar aqui e você ter condição e não fazer nada de bom para o seu próximo, eu acho que você já está errado. Então, as portas estão aí e o hospital é um exemplo disso. Isso pode ser feito para nós, que você estiver podendo nos ajudar, mas também para a sua cidade. Era isso que a gente queria mostrar com o exemplo desses dois anjos aqui que representam a alma e o valor do hospital. Era isso para vocês. Agora, no segundo bloco, vamos ter mais pessoas como eles que têm motivação por amor de nos ajudar. Por acima de tudo, amor. Bem, eu gostaria muito de comunicar a todos a importância que nós lançamos um novo projeto, que é o Telemark, para poder nos ajudar. Como vocês sabem, a despesa do hospital cada vez aumenta mais e nós precisamos muito e muito de ajuda. Por isso, nós estamos fazendo mais esse apelo, que todos possam entender o motivo que nós estamos agora buscando um recurso de outra forma. Se você receber uma ligação do nosso hospital, que você possa nos ajudar, que é muito importante para nós. Muito obrigado.